Beleza pessoal, chegando com mais um vídeo aqui no canal, as antenas parabólicas estão chegando ao fim né pessoal Foram 3 décadas né, mais de 30 anos com antenas parabólicas da banda C aí, antenas teladas Começando com as enormes, Santa Rita, Aztecsat, Quasar, Century, Bedinsat, Elsys Enfim, muitas outras marcas aí de antenas parabólicas banda C que há mais de 30 anos fazem sucesso, fizeram sucesso em todo o Brasil aí Para canais abertos e está chegando ao fim né, infelizmente vai alguns anos ainda aí que muitos vão ter essas antenas parabólicas como relíquia Muitos vão continuar usando como hobby, principalmente nós que somos sátio-hobbistas e antenistas Vamos continuar, mas os usuários em geral vão tudo partir para a banda K.O. mesmo, não tem jeito E no vídeo de hoje, estará mostrando algumas relíquias de antiguidades que estão indo para o lixo Ou seja, para o lixo não, para a reciclagem né Um vídeo de produtos, itens de antenas parabólicas Que o Juninho Antenas lá do Rio de Janeiro mandou para a gente, um vídeo bem bacana aí Para recordarmos e vermos como que vai ficar daqui para frente As coisas de parabólicas indo tudo para a reciclagem Que esse vai ser o futuro infelizmente né Então bora lá ver Aqui segue O restante de uma das lojas de antena que fechou né Que eu trabalhei, que fechou E E isso aqui vai tudo para a sucata agora Para vocês terem noção Pelo histórico, aqui ó, o alimentador duplo né Que funcionava como vários pontos né Coletivo São os fundos das antenas Que a gente trabalhava lá reformando, trocando peça Quando tinha peça Quando as vezes a antena amassava o O disco superior e o disco inferior Quando amassava a gente desmontava e trocava Né, fazendo um memorial aqui para vocês Né, você que chega no canal Naldolissat aí Que gosta de antiguidades, coisas passadas É, antigo sistema da banda C né E os famosos receptores da Texat Que já vinha aí postado né Texat T13200S Plus Né, esse aqui também é o Texat T13200S Plus ó São vários receptores, tem várias Vintage aí no canal Naldolissat né Então, esses receptores aqui Tinha uma imagem perfeita Né, tá cheio de poeira aqui agora Nem vou limpar, que isso tudo vai ser É, vai virar sucata Já tá virando né E a gente mexer com câmera também Vocês podem ver né Quem lembra disso aqui ó O alimentador polar rotor ó Com a sonda lá dentro Pra vocês terem ideia Não vi se nunca foi utilizado Não tem marca de parafuso, não tem nada ó Vocês podem ver ó Alimentador Que era pra um ponto só, conserva o motor Né E aqui tem umas outras sucatas ó Das antenas ó Como diz o nosso grande professor também O Marco né Tudo se acabando Né Aqui são os LNBs ó Né LNB Que funcionava com alimentador duplo né Esse daqui a gente Não vai pra sucata Que isso aqui serve pra Quem tem parabólica né São os discos né Que é parafusado no bengalo Pra poder Fazer o apontamento das antenas né As chaves antigas da Sky ó Quem lembra Ó Tudo por aqui